Sábado é noite, depois do trabalho chegamos em casa, estamos fazendo o que João? Assistindo Dragon Ball Dragon Ball? Qual é que fala? Olha só Estamos na sétima temporada do Dragon Ball Z, primeiro Dragon Ball Na verdade é Dragon Ball só, né? Dragon Ball Z é depois E o João está assistindo desde o começo, está viciado já E ele não gosta de ser o curirinho, ele gosta de ser o Goku, né João? Por que você não é o curirinho? Eu falo errado A mamãe fala que você é o curirinho, né? É, eu falo errado Falou errado, né? Você é quem? Goku Você é o Goku, né? É até parecido, o cabelo está quase igual, o cabelo está todo espichado O Goku é mais forte, né? É isso aí Comprei o brinquedo para ele, Dragon Ball, já até esqueceu, né? Dá o Camerá já Quer dar o Camerá Depois a gente vai treinar, está ouvindo? Vamos ver se você já está forte o suficiente O que é que é isso? Se é assim, não tem problema Eita Olha, muito forte já Esse garante ainda, já pensa que está forte assim Mudei aqui a... Mudei a minha... Nossa caixinha aqui Estamos assistindo Mostrar para vocês agora Eu acho que aí eu consegui encontrar uma roupa igual essa do Goku, sabe? Naquelas lojas de... Naquelas lojas de... Aham Fica legal, né? João, isso aí Então é isso aí Se eu encontrar, de repente a gente vê Comprar uma roupinha para o João Do Dragon Ball Você quer, bebê? Você quer? Quer, João? Copia do Dragon Ball? Eu achei... Eu perdi Eu... Eu perdi 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 Não, perdeu não Não? Só por um momento Só por um momento? Mas o Goku sempre... Sempre ganha Sempre dá um jeito Tem o Shihan E quem é esse? Mestre Kami Mestre Kami É Você já sabe Você quer Pés Que o Mestre Kami Quem? Você quer Eu não Ah, eu sou teu mestre? Então tá Eu sou teu mestre Você Eu concordo Manguinha Mamãe já comeu a dela Agora ela tá comendo a minha Se deixar ela come tudo Mas... O outro quer comer também, minha amada É Eu não acredito que ele matou o Goku Mas esse adversário era forte demais É o pico da manhã Eu não posso fazer mais nada Eu não posso fazer mais nada Fazer um túmulo e enterrá-lo Esqueci o nome dele Como é que eu... Esqueci daí A de obra É a de obra Mas o Hugo tá legal Não pode ser O coração dele tá batendo O Goku, acorda Acorda, por favor O Goku é muito forte, né Você acha que ele morreu? Você acha? Morreu não É claro, amigão Vai ajudar ele Vai? Vai Eu vou comer Mamãe Mamãe Vou comer aqui Senão a mamãe vai comer tudo Quanto quiser Eu não acredito Você é muito resistente Até parece que tem várias vidas O que é que o seu coração é feito, hein Como é que você fez pra sobreviver Você gosta do Dragon Ball? Gosto Gosta? Dá um tchau aí pro pessoal Pra postar esse vídeo no YouTube Ela tá cansada de voltar Tá Mas ele vai se recuperar Vai? Vai Minha mamãe agora Essa manga tá gostosa Pô, tô assistindo Quero acertar a câmera agora Vou assistir Olha como afogado assim Boa assistir Ainda não terminou não Tira esse daqui Esse teu câmera de cima de mim Tira teu câmera Olha lá Já tá passando É isso aí rapaziada Em dia dezembro de sábado Aqui com a minha bebê E o meu bebê Em casa Assistindo Dragon Ball Até a próxima Valeu